Que um jovem de 19 anos pulou a catraca de uma estação de ônibus aqui em Uberlândia pra assaltar a funcionária. Eu vou direto com o João Ricardo Camilo que está ao vivo, exatamente em frente à estação onde esse crime aconteceu e vai trazer os detalhes pra gente. E não conseguiu roubar muita coisa não, né João? Boa noite pra você. Acabou preso por causa de 24 reais, viu Luciana? Boa noite pra você, boa noite pra quem está junto com a gente. No nosso Cidade Alerta, nós estamos ao vivo aqui no bairro Carajás. Esta é a Avenida João Naves de Ávila. Logo ali atrás, a estação de número 10 do transporte público aqui da cidade. Esse foi o alvo desse criminoso que agiu ontem à noite. Esse jovem de 19 anos, segundo a funcionária que fica dentro ali da estação, cobrando então as passagens, ele teria pulado essa catraca, teria ameaçado, portanto, essa funcionária. Ele queria, era o dinheiro do caixa. O que tinha dentro desse caixa no momento em que esse criminoso veio aqui no local? 20 pessoas. Essa funcionária com medo, claro, recolheu esse dinheiro, entregou pra ele. Ele fugiu sentido a região central aqui de Uberlândia, mas não foi longe. Por quê? A polícia militar foi acionada e rapidamente começou a fazer um rastreamento aqui na região. Na hora que ele estava chegando ali no centro da cidade, esse jovem acabou sendo reconhecido por esses policiais e foi preso. Ele acabou confessando, inclusive parte do dinheiro acabou sendo recuperado. Diante dessa situação, ele foi levado pra delegacia, vai responder por essa situação, por esse crime, onde permanece então à disposição da justiça. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Trânsito e Transportes aqui da cidade de Uberlândia e eles informaram que, também por meio dessa nota, que mantém esse relacionamento, esse canal aberto junto com a polícia e que, assim que essas situações acontecem, imediatamente eles acionam, portanto, a instituição e também as demais forças de segurança, que são responsáveis pela prevenção e apuração desses delitos e são essas forças, então, as responsáveis. Esse caso que envolve, então, seja vandalismo ou até mesmo crimes contra equipamentos, envolvendo equipamentos de transporte público da cidade, viu, Luciana? A gente tem visto, inclusive, outras ações que acometem não só... Muito obrigada, João. Não só os funcionários dessas estações, não é a primeira vez que isso acontece, mas, principalmente, passageiros também que já relataram terem sido vítimas de ações criminosas dentro das estações. É uma realidade em Uberlândia, mas eu tenho certeza que não se limita aqui à nossa cidade. Isso acontece em todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Essas ações criminosas são já de conhecimento da polícia, as entidades responsáveis sabem que isso acontece, as empresas também... Mas como é que a gente faz para driblar tudo isso? Claro que exige muito estudo, muita avaliação, alguma medida precisa ser tomada. A gente espera que, de fato, isso aconteça. Fato é, esse rapaz de 19 anos acabou preso por causa de R$ 24, uma ação que deixou um trauma irreversível para essa funcionária. Não sei nem se ela vai conseguir voltar a trabalhar, porque depois de ser ameaçada, ser aterrorizada ali por alguns segundos, essa marca fica para sempre.